E ae galera, beleza? Aqui que tá falando o Marcelo Luiz Games, tá começando mais um duelo dos casais, onde eu mostro casais oficiais feitos por fãs, a relação dos dois no final, eu vou dar a minha opinião pra saber qual o melhor casal, ou o mais bizarro e agora é o Crash com a Megumi vs o Jingle Die com a Amy, qual dos dois é o mais bizarro? Bom, eu vou analisar aqui pra depois eu dar a minha opinião, então vamos começar logo esse vídeo. Vamos começar com o Jingle Die e a Amy, se eu fico lá e os olhos ficarem juntos, é que o Jingle Die está sentindo atração pela Amy e também na comemoração dele e também de muitos vilões, a Amy aparece. E eu não shippo esse casal, eu acho muito bizarro e estranho, imagina quando o Crunch ver isso, ver a Amy do lado do Jingle Die, com certeza ele vai querer bater no Jingle Die, brincadeira, tá? Mas eu não shippo os dois, eu respeito o autor se ele shippar os dois, mas esse casal é muito bizarro. Mas bora passar pro Crash e a Megumi. Agora eu vou falar do Crash com a Megumi, o motivo que os olhos ficarem juntos é que o Crash está sentindo atraído pela Megumi. E eu não shippo esse casal, eu prefiro o Crash com a Tawny e o Fake Crash com a Megumi. Mas eu respeito o autor se ele shippar o Crash com a Megumi, não tem problema. Aliás pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre a história do Duel dos Casais pra mostrar pra vocês que não é pra atacar nem ofender ninguém, mas sim é só uma brincadeira mesmo minha. Mas enfim, eu não shippo esse casal. Na minha opinião, o casal mais bizarro é o Jingle Die com a Amy Man, não faz o menor sentido os dois ficarem juntos. O Crash com a Megumi também não faz sentido, mas a criatividade do autor é muito forte, até que eu achei criativo o autor, não que o outro não seja criativo. Mas eu prefiro bem mais o Crash com a Megumi mesmo que eu também não shippo os dois. Mas enfim, deixe suas opiniões nos comentários, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Então, falou!